E agora vamos conferir um pouco do funcionamento do projeto Albergue Humanizado, que leva profissionais de saúde a instituições que abrigam pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui em Coiabás, projeto, tá? Sejam elas brasileiras ou estrangeiras. Humanização não tem língua. A humanização é poliglota. Você tem que atender a todos aqueles que precisam. A reportagem, mais uma vez, é de Antônio Carlos Silva. Michael está abrigado no albergue do Porto há três semanas. Ele veio para Coiabás após desertar como segundo sargento da Guarda Nacional Bolivariana na Venezuela. Lá na Venezuela, aí está passando muita fome, não tem dinheiro, não tem trabalho. Muita gente está na rua morrendo de fome porque não tem comida nem nada lá na Venezuela. Ele decidiu obter documentação e emprego brasileiros para mandar dinheiro para a família no Peru. Enquanto está albergado na capital de Mato Grosso, o venezuelano recebe assistência médica. Tudo bem, eu tenho um dente com dor. O Ziel é o albergado mais idoso no Porto. Aos 64 anos, faz tratamento contra o câncer de próstata. Recomendou eu tomar os comprimidos e depois arrumou um médico lá para me fazer um exame, alguma coisa, né? Quando eu cheguei aqui e ele conversou comigo, a luz já acende, faz eu acender a luz do paciente também, porque talvez alguma coisa esteja ficando para trás e preciso investigar. A investigação é feita dessa forma. Cole-se novamente os exames, a central de regulação recebe o pedido da imagem também, uma ultrassonografia. É realizada e eu volto aqui para fazer a leitura junto com o paciente e dar seguimento no tratamento. Os 22 homens abrigados no albergue municipal do Porto passaram por consulta médica na manhã desta quinta-feira. É a quinta edição do programa Albergue Humanizado. Foi feito um acordo que deu certo com a Secretaria de Saúde, nos apoiando, trazendo os médicos aqui, os enfermeiros e os exames que estão sendo feitos. Graças a Deus está dando certo, já é a quinta vez que eles vêm. Hoje nós atendemos uma faixa de 15 ou 20 pessoas, certo? Já saem daqui com o exame de próstata para fazer, exame de sangue, diabetes, pressão. É uma coisa que deu certo. O médico compara o atendimento a sem teto no posto de saúde e no programa Albergue Humanizado, com a ida de profissionais de saúde à instituição de abrigo. O albergue fica um período muito curto no local e acaba não procurando atendimento médico por justamente saber disso. Que eu vou ficar uma semana, duas semanas ali, então não vai dar tempo de ter exame físico, de conversar com alguém, ter acolhimento, passar por algum tipo de exame e vai embora, às vezes perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce e tratar uma doença que no futuro possa culminar com um desfecho desfavorável.